A partilhão tios e tias da turma Jardim de Infância, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEDEB e também seja ADB. E pra mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que todo sábado às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo com dinâmica e vídeo-aula referente à revista Jardim de Infância. Já peço oração, viu? Lembrando que todo sábado às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo referente à revista do Jardim de Infância. Lembrando ainda, sempre com a semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, no sábado já estreou a lição de número 2. Pois a lição de número 1 está em nosso canal desde a semana passada. Pra você ver, eu estou gravando essa aula no dia 22 de dezembro. Você está assistindo quando? Deixe aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho. Vem fazer parte da nossa família. Lembrando que pegue sua caneta, seu lápis, seu caderno, para que você possa fazer as suas anotações. Minha metodologia é o seguinte, vou passar para vocês um passo a passo como ministrar essa aula, tá bom? Um passo a passo. Pegou caneta, pegou lápis, caderno, então vamos para a nossa aula. Sempre eu gosto de chamar sua atenção com relação aos objetivos. Toda revista, toda lição tem seus objetivos. E eu sei que tem muitos professores que nem conhecem os objetivos. Pastor, para que servem os objetivos? O objetivo é aquilo que você, enquanto professor, deve alcançar após ministrar a sua aula. Logo, tudo aquilo que foi planejado, logo, tudo aquilo que foi organizado, planejado, tem que estar de acordo com os objetivos. Por isso, vamos ver os objetivos desta semana. Incentivar a leitura da Bíblia, anunciá-la ao próximo. Ensinar a criança a cuidar do livro de Deus com amor e respeito. Despertar o interesse e a curiosidade pela palavra de Deus. E outras palavras, você, enquanto professor, tem a missão de colocar responsabilidade, temor, respeito pela palavra de Deus do jardim de infância. Você tem esse papel. Por isso, tudo que você for organizar, planejar, tem que estar dentro dessa temática. Após observar os objetivos, vamos agora para a nossa rotina. Veja só o momento do acolhimento. Receba os alunos com alegria e animação, se possível, de maneira individualizada, no sentido de tratar cada um de forma singular. Não esqueça que eles têm que se sentirem acolhidos, sem indiferença. E quem proporciona esse bem-estar é você, que é professor. Professor, pergunte como foi a semana e se tem alguém com algum motivo de oração específica. Preste atenção. Esse é o seu primeiro contato com os seus alunos. Você já precisa receber os alunos com animação, com empolgação, chamando os alunos por nome. João, Francisco, vem cá, fica próximo de mim. Como foi o final de semana? O que vocês fizeram? O que aconteceu? Tem alguma novidade? Você já precisa perguntar para os seus alunos como foi a semana deles, se eles estão preparados para a aula de hoje, porque está sensacional. A professora já inicia assim, tá bom? Com essa temática, essa alegria, essa disposição, ok? E isso no momento do seu acolhimento. Agora vamos para a nossa oração. Preste atenção. Leve os alunos para o cantinho da oração e utilize a latinha da oração produzida em aula anterior. Escolha um tema que não utilizaram ainda. Veja só, nós temos vários motivos para estarmos orando. Mas eu disse aqui anteriormente que é necessário você escolher um tema para cada aula. Cada aula você pode escolher um tema e estar fazendo oração específica. Essa oração pode ser feita tanto por você, que é professor, quanto também pelos alunos. E se você quiser, pode até chamar o superintendente da IBD, um outro professor, o pastor, para fazer essa oração específica. Cabe a você, enquanto professor, estar pensando nessas estratégias, tá bom? Agora vamos para o momento da chamada. Preste atenção. Utilizando esse momento para frisar a importância da presença. Preste bem atenção. Como é que está a frequência dos seus alunos? Seus alunos são frequentes? Tem alunos faltando muito? Você já fez a visita? Já mandou um zap? Perguntou para o pai, para a mãe, para o responsável? Já percebeu se esta criança também está faltando nos cultos? Então precisa de uma visita do professor da IBD. Pastor, professor da IBD, da turma Jardim de Infância, faz visita? Eu te pergunto, e por que não? E por que não pode fazer visita? Deixa aqui nos comentários. Por que não pode fazer visita, tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Agora vamos para o momento da oferta. Presta atenção. Cole as ofertas com louvor curto e animado. Você pode utilizar itens diferentes para colher as ofertas, motivando as crianças a ofertarem com alegria. Você pode utilizar o gasofilácio produzido na aula anterior. Presta bem atenção. Eu tenho um dito aqui constantemente. Que o momento de tirar oferta em qualquer turma tem que ser um momento de muita alegria, de festa, de empolgação. Seus alunos têm que estar alegres por estar contribuindo. Porque assim, você já vai estar formando na criança. É isso aí. Formando a criança para contribuição financeira. Para que quando ele cresça, ele possa ter disposição, vontade de estar ofertando, devolvendo o seu dízimo e assim por diante. Então, nada de pressa, de pegar, bota a oferta aqui, bota a oferta aqui, rápido, rápido. Nada disso. Faça uma festa. Coloca aquele hino sensacional que tem a ver com a sua lição, que esteja dentro dos objetivos. Mas coloca aquele hino sensacional. Você pode estar cantando, colocando algum aluno para cantar. Faça uma festa. Para que eles possam contribuir com muita alegria e satisfação. Após a sua rotina, você já pode apresentar o título para os seus alunos da lição de número 14. Já pode apresentar a turma e também fazer a leitura do texto base que está em Salmo de número 119, versículo 1 ao versículo 12. Leia os versículos sugeridos pela revista de forma lenta. Ajude as crianças a encontrarem na Bíblia alguns podem não saber ler, mas sempre incentivos a levarem a Bíblia, ainda que seja infantil. Nesta idade, eles precisam saber o que está sendo ensinado está na Bíblia. Presta bem atenção. A sua turma é jardim de infância. Mas vou lhe perguntar. A sua turma vê você com a Bíblia Sagrada? Seus alunos conseguem ver você manuseando a Bíblia, fazendo a leitura. Ah, pastor, eu sou muito experiente. Eu não preciso pegar a Bíblia Sagrada. Meu irmão, vigia. É necessário os alunos terem contato com a Bíblia. E você, que é professor, vai fazer esse incentivo. Coloque sua turma para segurar a Bíblia Sagrada. Mas, pastor, a turma não sabe ler. Tudo isso está dentro do processo. Só em seu aluno pegar a Bíblia, folhear, já está havendo aprendizagem. Mas agora vamos para o nosso Memorizando. Presta atenção. Guarda a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmos de número 119, versículo 1. Como sugerido na lição, utilizando cartolinas pretas e brancas, recorte o formato de uma Bíblia e escreva o versículo na parte interna. Leia o versículo algumas vezes com a turma. Pergunte para os alunos. Quem trouxe um exemplar da Bíblia, permita que eles mostrem elogios. Pergunte onde eles costumam guardar a Bíblia na casa deles. Após a participação de todos, explique que o livro de Deus deve ser guardado em um lugar seguro para ser preservado. Destaque que todos precisam cuidar da sua própria Bíblia, pois é um privilégio tê-la. Em seguida, explique que devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração e obedecê-la, pois isso agrada a Papai do Céu. Presta bem atenção. O Memorizando tem intenção que você esteja recitando o versículo, seja você e seus alunos, para que eles possam memorizar. E memorizando que esteja também guardando na mente e no coração, para que eles não possam pecar contra o Senhor. Por isso, recomendo fazer essa atividade por algumas vezes, um pouco de repetição, para que seus alunos possam memorizar o versículo. Agora vamos para a nossa sugestão de louvor. Presta atenção. Leia a Bíblia e faça oração, de três palavrinhas. Bíblia, meu livro, companheiro, de três palavrinhas. Eu li na Bíblia, Aline Barros. Se você for ver, são hinos que estão dentro do nosso contexto. Eu disse aqui anteriormente, daí a necessidade de você observar constantemente os objetivos da lição e escolher tudo, até mesmo os hinos, tem que estar dentro dos objetivos da lição. Meu Deus do céu, eu lhe falei aqui, o alimento é forte. Agora vamos para a nossa dinâmica. Lembrando que, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista Jardim de Infância. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 8141 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil? Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, explicações, resumos, imagens, atividades. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E se você quiser também, na descrição desse vídeo, tem um link, para que você possa entrar no nosso grupo de informações, se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista Jardim de Infância. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Preste atenção de como realizar essa dinâmica. Uma dinâmica que pode ser realizada para trabalhar o tema com as crianças é a seguinte. Organize uma caça ao tesouro. Antes da chegada dos alunos, esconda um prêmio. Pode ser uma caixa com doces suficiente para o ganhador distribuir para todos os participantes? Pergunte às crianças qual foi o maior presente que elas já ganharam. Após ouvir as respostas, diga que na aula de hoje falaremos sobre o mais grandioso presente que alguém pode ganhar, a Palavra de Deus. Diga para eles que a sala tem um tesouro escondido. Eles têm 30 segundos para achar. 30 segundos. Depois toque o sinal. Pode ser um apito. Todos devem voltar a seus lugares. Achou o tesouro? Por que não achou o tesouro? Se eu der alguma dica, ajuda. Dê alguma dica. Está no armário, embaixo de uma cadeira. A chave do armário está em tal lugar. Tem mais 30 segundos. Quem achar, pode trazer para a professora ou professor. Quando alguém achar e lhe entregar, pergunte. E agora foi fácil achar? Deixe eles responderem. Explique que assim é a nossa vida com a Palavra de Deus. Se lermos a Bíblia, que é nosso guia de prática e fé cristã, se torna mais fácil chegar no céu, que é o nosso tesouro. Distribua o prêmio com todos os alunos devem participar e saborear aquele maravilhoso prêmio. Preste bem atenção, a nossa dinâmica é o seguinte, é para mostrar que nós precisamos ter contato. Que nós precisamos de ajuda em todo o processo. Por exemplo, você que é professor e está ajudando a sua turma a ter conhecimento da Palavra do Senhor. Por isso, a dinâmica de hoje, estou sugerindo que você possa organizar um caça-palavra. Onde você possa organizar um caça-tesouro. Onde vai esconder um presente bem escondido na sua sala. Para que seus alunos não marchem, você vai dar poucos segundos para que eles não possam achar o presente, tá bom? Achar o brinde. 20 segundos, 30 segundos, não acharam. Como eles não acharam, você vai estar questionando. Porque vocês não conseguiram, o tempo foi pouco, dá uma dica, dá mais uma chance. Eles vão estar questionando. Após isso, você vai dar dica para que eles possam achar imediatamente o prêmio ou aquele brinde, tá bom? Logo após o aluno achar, vai lhe devolver. Então você questiona novamente, foi mais fácil? Por que foi fácil? Pela dica, pela ajuda do professor. Assim também acontece na nossa vida. Nós precisamos ter conhecimento para ensinar a Palavra de Deus para outras pessoas e outras crianças. Quem pode me explicar um versículo da Bíblia Sagrada? Quem consegue explicar um versículo? Quem já leu um versículo? Quem sabe o versículo de qual? Pode fazer esses questionamentos com seus alunos. Tudo isso de uma forma dinâmica e participativa. Chame a atenção da sua turma. Mas agora, se você demora, vamos contar a história. Presta atenção. Conte a história utilizando a revista ou então o slide disponível do grupo. Para usar o slide, você pode usar o projetor, a TV ou imprimir as folhas e ir mostrando as imagens aos alunos. Mostre também o visual que acompanha a revista, caso você disponha. Crianças precisam de contato visual para manter a atenção, deixe que eles peguem as imagens com as suas próprias mãos. Você pode montar um mapa mental com vários formatos de Bíblia, como a Bíblia já foi, rolo, pergaminho e como é atualmente. Por que e para que ler a Bíblia? Quando ler a Bíblia? Como ler a Bíblia? O que encontramos na Bíblia? Na medida que você for pegando a ficha com desenho ou escrita na ordem, vai explicando e colocando no mapa. Não ter dados as informações já dispostas gera curiosidade. Ou seja, você pode estar formando a Bíblia Sagrada de vários formatos, vai estar pegando e trazendo alguns questionamentos. Por que eu devo ler a Bíblia Sagrada? Qual a importância da Bíblia Sagrada? Como é que eu leio a Bíblia Sagrada? Tudo isso para chamar a atenção do formato da Bíblia e ir fazendo questionamento para os seus alunos. Preste atenção. Tem professor que ele quer passar a aula toda falando, falando, falando. Não adianta. Você que é professor, precisa dar espaço para que sua turma possa participar. E saiba o seguinte, tem alunos que já tem conhecimento bíblico, viu? Fique atento. Meu Deus do céu, eu lhe falei que aqui o alimento é forte. Vamos para a nossa conclusão, onde está escrito. Aqui você pode utilizar a seguinte dinâmica. No primeiro copo, coloque água pura. No segundo, misture água com vinagre branco. Diga aos alunos que somos como esses recipientes, que aparentemente são iguais. Pergunte a eles, o que acontece quando lemos a palavra do Senhor? Escute a resposta. Em seguida, coloque uma colher de bicarbonato que representa as escrituras no primeiro copo e mexa. Nada acontecerá, pois essa pessoa ouviu e não praticou. Faça a mesma coisa no segundo copo e note a mudança na coloração. Diga que este representa a pessoa que ouviu e praticou o evangelho. Por isso, está cheio do Espírito Santo, transbordando de amor, alegria e etc. Ao final, faça oração pedindo ao Senhor para encher as crianças com a presença dele. Se você ainda tiver tempo, faça a fixação do ensino sugerido da lição. Utilizando a atividade da revista para os que têm a revista, e isso valoriza o aluno que comprou. Utilize a atividade em anexo para os que não têm a revista e os visitantes em anexo. Tem mais opções de atividades para imprimir e aplicar de acordo com o tempo. Corrija as atividades após ele concluir. Se possível, passe dando visto nas revistas e atividades impressas. Isso fará com que, além dos alunos se sentirem valorizados, os pais vejam em casa o seu acompanhamento com as crianças. Para que você tenha o retorno da turma quanto à aprendizagem, pergunte a eles o que mais gostaram, o que mais chamou atenção, o que mais marcou na historinha. Presta atenção aqui agora, viu? Para aplicar atividade na conclusão, você pode fazer o seguinte. Você vai estar levando dois copos, tá bom? Dois copos. Em um copo, você vai estar colocando água. De preferência, um copo transparente, tá bom? Em um copo, você vai estar colocando água. Num segundo copo, você vai estar colocando vinagre. Não precisa colocar muito não, tá bom? E leve também bicarbonato para a sala de aula. Xanga do Lar, você vai estar mostrando os dois copos. Um copo com água transparente e outro copo com vinagre. Aparentemente, é a mesma coisa. A água e o vinagre, aparentemente, é a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma. Aí você vai estar fazendo a seguinte aplicação. Pega o copo com água e apresenta. Tem muitas pessoas que estão ouvindo a palavra, mas, no entanto, não valorizam, não aplicam a palavra, não praticam a palavra. Aí você pega o bicarbonato, representando a palavra de Deus e vai jogar um pouco de bicarbonato dentro do copo que está com água e vai estar mexendo. Nada acontece, porque essas pessoas ouvem a palavra de Deus, representada pelo bicarbonato, e nada acontece, porque não valoriza, não pratica a palavra. Aí você agora pega o segundo copo com vinagre e diz o seguinte. Mas quando a pessoa ouve a palavra, assim como esse copo daqui, vou ouvir a palavra, assim como esse cristão, assim como a pessoa ouve a palavra, e essa pessoa recebe a palavra de Deus, representada pelo bicarbonato, você vai jogar. Quando você jogar o bicarbonato no copo que está com vinagre, vai encher, vai derramar, vai ser bênção pura. Aí você diz, assim que acontece. Quando nós ouvimos a palavra, praticamos a palavra, nós ficamos cheios do Espírito Santo. E eu pergunto aqui agora, quem quer ficar cheio do Espírito Santo? Eu, eu, glória a Deus, aleluia. Aí você faz aquela aplicação sensacional. Tudo isso para chamar a atenção da sua turma, que quando nós praticamos a palavra, Deus nos abençoa e nos enche da sua presença, em nome de Jesus. Meu Deus, pergunto a você o seguinte. Gostou dessa aula? Foi útil para você? Você vai aplicar? Você pegou a caneta, lápis, borracha, caderno, fez suas anotações? Se não fez ainda, você pode retornar e assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Só para o seguinte, se inscreva no canal, ative o sininho, pastor. Eu quero receber os seus materiais. O que é que eu faço? Meu WhatsApp está aqui e na descrição desse vídeo tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber todos os nossos materiais, tá bom? A parte do show e até o próximo vídeo.